O transporte coletivo urbano e metropolitano de Londrina vai parar na próxima quarta-feira, dia 15. O sindicato que representa os trabalhadores aprovou a adesão à greve nacional contra a reforma da Previdência. Outras categorias também devem cruzar os braços. A decisão foi tomada numa reunião no dia 9. Doze sindicatos decidiram pela greve geral, entre eles o Sintrol. Com isso, o transporte coletivo urbano, metropolitano e intermunicipal deve parar e totalmente. O comunicado aos usuários foi publicado em diário oficial no último sábado. Como resposta, as empresas enviaram uma notificação extrajudicial sobre a paralisação de um serviço essencial, sem ao menos a manutenção de 30% da frota nas ruas. O sindicato respondeu com uma contranotificação. É que não se trata de uma greve, nos termos da lei de greve, que exija a circulação de uma cota mínima de ônibus. Se trata de um protesto nacional, onde todos os trabalhadores, ou seja, todos os contribuintes da Previdência Social, estão sendo afetados. Um aviso na sede do Sintrol alerta que não haverá expediente no sindicato também na quarta-feira. A previsão é que a paralisação comece às quatro e meia da manhã e que os ônibus nem saiam da garagem. E não é só o transporte público que deve parar nessa quarta-feira. A PP Sindicato participa do protesto nacional e, na sequência, os professores dão início a uma greve e, por tempo, indeterminado. Já os servidores da UEL, inicialmente, fazem apenas um dia de paralisação. Mas os serviços essenciais devem ser mantidos, como os atendimentos no HU e no HC. Uma reunião, nessa terça-feira, deve definir que outras categorias vão aderir ao movimento. Todos aqueles que têm perspectiva de direito, que trabalham e que pretendem, no final da sua vida, ter um benefício digno, que é a aposentadoria para a sua manutenção. A concentração dos sindicatos que aderiram ao movimento será às nove horas da manhã no Calçadão, na quarta-feira, em frente ao Banco do Brasil. Ainda segundo o Sintrol, não há previsão de que horas os ônibus voltam a circular. E a CMTU informou que está recomendando às empresas de transporte que tomem providências, de forma a garantir a prestação dos serviços contratados, evitando, assim, qualquer prejuízo à população londrinense. Já o Metrolon, é o sindicato que representa as empresas do transporte coletivo, comunicou em nota, agora no final da tarde, que não medirá esforços para colocar a frota de ônibus em operação. Informou também que conclamou todos os colaboradores para trabalhar normalmente. Essa paralisação que está sendo preparada, essa mobilização toda, é organizada, digamos assim, pelos sindicatos dos trabalhadores ligados à CUT, que é a central única dos trabalhadores. E a CUT é um braço sindical do Partido dos Trabalhadores. Isso é importante frisar, porque o Partido dos Trabalhadores, assim como várias entidades não políticas, não ligadas a partidos políticos, também são contrárias à reforma da Previdência, da forma como ela está sendo colocada, da forma como ela está sendo apresentada à sociedade. Em resumo, estão tirando direitos dos trabalhadores, direitos históricos de aposentadoria, porque todo mundo sabe, quando uma pessoa chega numa determinada idade, quando ela chega num determinado nível da sua vida, numa determinada etapa da sua vida, ela não tem mais condições de produzir. Ela não tem mais condições de fazer aquilo que fazia quando era jovem, óbvio isso. E agora, no momento em que as pessoas mais precisam, o governo vem dizer que é preciso fazer uma reforma da Previdência, porque há um rombo. Ora, se há um rombo, não tire esse dinheiro do bolso do trabalhador para cobrir esse rombo, porque esse rombo está nos altíssimos salários dos senhores deputados, não só os subsídios, como eles chamam, não chamam nem de salário, que é para enganar o povo, mas também de todos aqueles penduricalhos que vem a reboque das vantagens que eles recebem lá. O próprio judiciário também tem várias vantagens, o Ministério Público tem várias vantagens. Agora, o trabalhador comum, este que vai ser arrebentado com essa reforma da Previdência, esse não. Se eles conseguissem recuperar o dinheiro que roubaram da Petrobras, o dinheiro do mensalão e tantos outros desvios que nós estamos cansados de ver aqui na televisão e em todos os veículos, em toda a mídia, será que era necessário arrombar o bolso do trabalhador por conta disso? Em resumo, do jeito que está, as pessoas vão contribuir mais e receber menos e demorar mais para receber. O que é ruim pode ficar pior. Dizem que é por conta da longevidade, ou seja, em função dos métodos, do avanço da medicina que está propiciando o brasileiro ter uma vida mais longa, naturalmente, as pessoas estão demorando mais para morrer, estão vivendo mais e para viver mais precisa de dinheiro. Então, o trabalhador dedica a vida dele inteira ao país, às empresas e quando chega no momento de se devolver para ele, no momento que ele precisa da aposentadoria, do dinheirinho que ele precisa para comer, para manter, para manter-se, porque muitas vezes a sua família já conseguiu autonomia, os filhos já conseguiram autonomia e tudo mais, aí vem o governo e aplica um golpe desse. Então, que essa discussão seja muito bem feita, o debate seja muito bem claro para que as pessoas entendam o que está sendo feito.